Mas quem pensou que ela tava depressiva em casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensava em chorar, muito errado você tá Na parte desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha, banqueira de trateirinha E tudo que ela faz as invejosas imitar Tá solteira mas não sozinha, não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer, que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher, vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa a noite de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda, toda Ela é toda, toda linda, chora muito agora que ela tá em outra Mas quem pensou que ela tava depressiva e casar Só porque o namorado terminou com ela Que ela só pensa vim chorar Muito errado você tá A partir desse momento a cena é toda dela Foi pra noite e perdeu a linha Banqueira de carteirinha E tudo que ela faz as invejosas imita Tá solteira mas não sozinha Não vai ser mais boazinha Dentro do seu coração não entra mais visita Se ele disse que não te quer Que bagacinho tu é É mentira, tu foi feita na medida certa Então abre o olho mulher Vê quanto o cara te quer E quando tu passa deixa nós de boca aberta Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra Mas ela é toda, toda Ela é toda, toda Toda top, toda linda, leve e solta E quer mais que você se exploda Ela é toda, toda Chora muito agora que ela tá em outra